E o Jornal Empreendedor destaca um trabalho sobre a Semana Farroupilha e nós começamos com satisfação entrevistando o patrão do CTG Recanto Verde aqui de Boa Vista Burical, nosso amigo Cristiano Feltens. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Jotabé. Obrigado pelo convite em meu nome, em nome de todo CTG Recanto Verde por vir dar essa entrevista aqui e falar um pouquinho sobre a nossa entidade e a nossa Semana Farroupilha 2017. Pois é, Cristiano, nos fale sobre a importante história, uma história muito bonita no mundo do tradicionalismo do CTG Recanto Verde, que iniciou no ano de 1979. Isso. O nosso CTG iniciou seus trabalhos, na verdade, numa outra casa, que era a antiga casa da Sociedade Palmeiras. Então, começou lá porque não tinha pavilhão, não tinha sede e utilizava aquela sede como sede do CTG. E aí, os gaúchos de antigamente, que toda a comunidade conhece, que não vou citar nomes, né? São vários, numa força de vontade enorme, se juntaram e, com doações de materiais e mão de obra própria, construíram a nossa primeira sede, que há poucos anos acabou sofrendo com atentados de temporal e aí, hoje estamos na nossa sede nova, né? Do CTG Recanto Verde. Mas, basicamente, é isso aí. Essa é a nossa história. Começou, desde lá de trás, já, a luta própria dos nossos sócios do CTG, os fundadores. Pois é, e o CTG tem uma história bonita de grandes eventos, grandes jantares, grandes bailões e também as invernadas artísticas, que realizam um trabalho muito importante, diga-se de passagem, em várias partes etárias, Cristiano. Isso. Hoje, o nosso CTG, a gente está trabalhando com quatro, cinco, desculpa, invernadas artísticas. Nós temos fraldinha, dente de leite, mirim, juvenil e adulto. Dentre as cinco invernadas, aproximadamente 130 integrantes, né? Que são de diversas famílias e todos os sócios do CTG, hoje, que fazem parte. Então, é importante ressaltar que o nosso trabalho dos instrutores, tanto eu e a Débora, como a Joyce e o Léo, como tiveram vários instrutores que fizeram um trabalho belíssimo durante esses anos todos, dando valor e crescendo com as nossas invernadas. É por isso que a gente chegou onde chegou. Todos sempre foram voluntários, né? Então, acho que o princípio da nossa invernada está aí, no voluntariado dos nossos instrutores. Um trabalho de doação, né? E para o pessoal que está acompanhando a nossa entrevista e quer se associar no CTG, como deve proceder? Deve manter contato contigo, com o pessoal da diretoria? Isso, pode entrar em contato com o pessoal da diretoria, da patronagem, mas quem faz efetivamente a associação de quem quiser entrar, então, para o CTG, deve falar com o Valmir Lutz, que é o nosso tesoureiro e o responsável pelas anuidades, tanto o pagamento das anuidades como os sócios novos que queiram ingressar na entidade. Atualmente, em quantos associados a entidade conta? Nós estamos próximos a 200 sócios hoje, em dia. Muito bom, né? Um número muito bom. Muito bom. A gente teve, agora em um ano e dois meses que a gente assumiu, foi em julho do ano passado, a gente teve uma busca por esses sócios que estavam fora, que não estavam mais pagando, em virtude de uma série de coisas que aconteceu, a obra e tudo mais que teve no CTG, e aí a gente foi atrás e resgatou, né? E aí, graças a Deus, desde lá, a gente não estacionou nesse número, né? A gente veio no primeiro ano, ano passado, a gente chegou no primeiro ano em 160 sócios, e agora esse ano já está em quase 200 e muita gente nos procura ainda. A gente tem uma meta esse ano de chegar em 220 sócios, aproximadamente, pelo menos esse ano, até o final do ano, mas é importante ressaltar para os sócios que eles têm uma dúvida quanto à questão da anuidade. Nós não temos uma data prevista de pagamento da anuidade. O que tem é que o sócio, quanto antes ele paga durante o ano, mais benefícios ele tem. Por exemplo, o sócio que pagou até o mês de abril, ganhou 10% de desconto na sua anuidade. Confiança. Isso, e aqueles que são sócios durante o ano, existem algumas promoções onde eles ganham desconto também, é um sócio que já está em dia. Por exemplo, na semana farroupilha, depois eu vou falar um pouquinho mais, para os almoços que vão ter durante a semana farroupilha, os sócios vão ter desconto. Sócio que não estiver em dia, não, vai pagar o valor do anual. Sócio que estiver em dia, vai ter o valor do desconto no almoço, né? E assim sucessivamente, a nossa festa dos sócios é lá em dezembro, então que lá é o limite para pagar, quem tem até lá pago, ganha ainda seus dois almoços, como é tradicional, todo ano o CTG faz, né? Cristiano, vamos agora para a semana farroupilha. Qual será a programação da semana farroupilha do CTG Recanto Verde, aqui da nossa cidade de Boa de Estuburicá? Bom, eu vou fazer um resumo, né? Que a gente vai ter muitos eventos esse ano e gostaria de convidar a todos os assinantes, o pessoal que acompanha o Jornal Empreendedor, né? Esse ano, então, eu vou mostrar aqui o nosso folder que vai estar circulando aqui na cidade de Boa de Estuburicá, a gente vai colocar em todo o comércio local e o pessoal vai ter acesso. A gente tem uma programação, ano passado, quando a gente sumiu, era muito próximo, a semana farroupilha, a gente pensou em tudo isso, mas não deu tempo de fazer. Então, esse ano, a gente, com calma, começou a semana farroupilha lá em maio, praticamente, a preparar ela. Trabalho de organização. Isso. A planejar o que nós faríamos e tudo mais, né? Então, esse ano, algumas coisas que ano passado deram certo, a gente manteve, melhorou. Outras coisas que não deram certo, a gente deixou fora, né? E assim a gente está trabalhando. Mas, resumindo a semana farroupilha, quais são as atividades, assim, que a gente vai ter? A semana farroupilha, efetivamente, ela começa no dia 13 de setembro em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Em todos os CTGs. Porém, a distribuição da chama crioula vai ser no próximo final de semana, dia 8, 9 e 10 de setembro agora, na cidade do Maitá. Então, os nossos cavalarianos, inclusive eu vou junto também acompanhar, a gente vai sair daqui na sexta-feira de manhã, no dia 8, vai até o Maitá, pausa lá. No sábado é a distribuição da chama e a gente retorna. Chegando ao nosso CTG no sábado à noite, por volta de 17 horas. Então, o pessoal da cidade que já estiver e quiser acompanhar, por volta de 19 horas, a gente vai estar cruzando a cidade. A prefeitura está preparando um momento de recepção também. Tradicional à solidariedade. Isso, em frente ao ginásio ali na Pira, na quadra, antiga quadra, vai receber os cavalarianos tanto do CTG Recanto Verde quanto do CTG Recanto a Tradição de São José de Acorá, pessoal de Independência, 3 de maio e também os nossos colegas aqui, os amigos do Piquete Pioneiros do Buricá aqui, do João, do Gerson Baumgart, né? Então, a gente vai estar passando aí e chegando após isso ao CTG. E aí esse pessoal todo vai pousar lá com nós, vai ter janta e tudo, né? Mais específico para eles, porque a gente quer receber eles bem nessa noite, né? Todos eles. E a partir daí, digamos assim, você inicia para nós a Semana Farroupilho. Na segunda-feira, até na quinta, que seria do dia 11 ao dia 14, nós vamos receber manhã e tarde todas as escolas do nosso município, fazendo atividades de integração, brincadeiras tradicionais como o Jogo do Osso e algumas coisas mais. Que legal! Passeio a cavalo, aula de dança, né? Gostaria de aproveitar o momento para ressaltar e fazer um agradecimento também. A gente pode ver que está no folder, inclusive, nós temos o apoio do Fundo Social do Cicred. Importante! Que é uma novidade no Cicred também, né? De apoio às entidades e eles vão estar colaborando com nós justamente esse apoio às escolas, né? Especificamente. Então, agradecer a eles, aproveitar o momento de dedicação em nome de todo o CTG Recanto Verde. Ao Cleber, que é o nosso gerente aqui e a todo o pessoal. E também, uma novidade que ano passado a gente fez um teste, que é essas coisas que a gente está melhorando. A gente fez um almoço só para o pessoal do CTG e um outro que queria vir almoçar no CTG. Mas foi, digamos assim, meia dúzia de pessoas que almoçaram lá. E esse ano a gente está organizando o almoço de quarta-feira, que é o dia 13, de quarta, quinta e sexta. E na outra, segunda e terça, 18 e 19, almoço com comida de panela para toda a comunidade que quiser vir participar. E é esse almoço que eu falei antes que os sócios terão desconto, né? Muito bom! O valor de 12 reais e não sócios pagam 15, as crianças também pagam só meia nesse valor, né? Aí no sábado à noite, dia 16, a gente tem o nosso principal evento da Semana Farropilha, que é o jantar Fandango tradicional, né? Com a apresentação das Invernadas e o Fandango é com o grupo Chimarrão lá de Carazinho. Baita consumo! Isso! E outra novidade é para os sócios, aqueles que não participam muito, digamos assim, principalmente os pais da Grisada, das Invernadas, né? Que a ligação deles com o CTG hoje é só os filhos para a Invernada, certo? E a nossa ideia é fazer com que eles venham e participem também, né? Os pais. Então a gente organizou um torneio de bocha só para sócios, com a intenção de trazer todos os sócios integrados ao CTG. Isso! E aí vai começar agora, né? A gente já está com mais de 40 inscrições individuais, né? E essas inscrições vão até o dia 7 de setembro, que é na próxima quinta-feira, né? E aí a gente encerra as inscrições. Então para todos os sócios que quiserem, ao valor de 10 reais, se inscreve individual, vai ter sorteio de duplas, né? O pessoal que se inscreveu até ontem foi sorteado ontem à noite já os primeiros jogos e as primeiras duplas. E o pessoal que se inscrever de hoje até quinta-feira que vem vai ser feito um novo sorteio e a continuidade do torneio. Mas assim, tem premiação, tudo, mas a intenção, como eu falei, a inscrição é só 10 reais, é para que todos participem, né? E a intenção não é premiar ninguém, a intenção é que todos venham e sejam premiados de estar participando dessa integração, né? Essa é a ideia. E como forma de encerramento, já está bem. Gostaria de convidar a todos que no ano passado a gente teve o desfile Farropilha no dia 20 de setembro e esse ano a gente vai realizar ele novamente. Ano passado, muitas pessoas após o desfile vieram nos falar, assim, de certa forma chateados ou tristes que não puderam ver porque não ficaram sabendo do desfile, né? A gente acabou não divulgando tanto, realmente. Então, esse ano a gente está divulgando de todas as formas, é no folder, agora no Jornal Empreendedor, nas rádios vai estar no jornal o nosso folder também. Então, convidar a todos para o dia 20 de setembro, todo mundo está com o pé na rua, na Avenida São José. O desfile começa às 9 horas da manhã, em frente ao Clube Aliança, e passa pela avenida e várias ruas da cidade e finaliza em frente ao CTG Recanto Verde. Então, aí, são caminhões à frente, sempre vêm os cavalarianos, e aí vêm os caminhões com invernada, com departamento de bocha, com os churrasqueiros assando carne, em cima dos caminhões, a patronagem e tudo mais. Então, vai estar um desfile bem recheado, bem contemplado, estamos preparando um desfile, assim, que o pessoal não vai se arrepender de acordar um pouquinho mais cedo, né? Estamos respeitando o horário da missa, que é depois da missa, então. O pessoal que sai da missa já pode ficar ali na frente, que nós vamos cruzar por aí. Então, fazer esse convite especial a todos, né? Para que venham para a rua no domingo de manhã, acompanhar o nosso desfile em Farropilha, relembrando, dia 20, às 9 horas da manhã, o início em frente ao Clube Aliança. Com certeza, Patrão Cristiano, é uma grande programação, espera um envolvimento na comunidade, e, por que não dizer, também na comunidade regional, que vem prestigiar as festanças, né? É, na verdade, a gente tem uma parceria, que tem funcionado muito bem, em especial com o piquete marca da ferradura de Nova Canelária, e o piquete recanto da tradição de São José de Iacorá, que a gente sempre retribui visitas, né? E as invernadas, inclusive, as nossas, apresentam nos outros CTGs, e eles vêm aqui. Então, no dia 16 de setembro, estarão todos aí apresentando com nós, né? Inclusive, nós vamos atrás, então, desses piquetes de Nova Canelária de São José, também para destacar, dar espaço para eles aqui, para a gente ressaltar e incentivar a cultura gaúcha, que é muito importante, que é a nossa cultura, né, Cristiano? Com certeza, com certeza. Outro detalhe que eu me lembrei agora é sobre uma dança que você fez com a tua prenda, com a tua esposa, que fez grande sucesso, como se diz na gíria, né, patrão? Bombou na internet, né? Pois é, sabe que a gente jamais faria um vídeo pensando em divulgação ou em qualquer coisa nesse sentido, né? Mas, para nós, foi uma surpresa, mas uma surpresa boa, né? E uma alegria muito grande esse vídeo aí que foi feito da nossa dança do casamento, né? Que a gente montou toda uma dança aí, um trechinho aí, o Marcial, que é lá de Nova Canelária, da MDL Studios, fez um ótimo trabalho, né? Todo o trabalho, inclusive há poucos dias ele entregou para nós, e aí ele montou aquilo ali, aquele pequeno vídeo, né? E realmente, ele estourou na internet, hoje está em aproximadamente 5 milhões de visualizações, não chegou em 5, mas está próximo, né? Com algumas, alguns toques importantes, assim, que foi os compartilhamentos aí do próprio Grupo Rodeio, ao qual a gente dançou a música de Tanto Pelhar, né? Que era do vídeo, o Grupo Rodeio compartilhou a página do Facebook do Camperismo Puro, né? Que foi aonde deu aquele boom de visualizações, e inclusive no Galpão Crioulo, né? Para a nossa surpresa, apareceu naquela semana o nosso vídeo. Então, para nós é uma alegria muito grande, principalmente, assim, a gente fez muita amizade nova, o pessoal vinha falar com nós e dar os parabéns e tudo mais, mas a nossa alegria maior não é por isso, a alegria maior é dessa forma nós também, além do trabalho que a gente faz no CTG, a gente difundir a cultura e a dança, né? A cultura gaúcha. Então, muitas pessoas, assim, com aquele toquezinho de inveja boa, né? Bah, eu gostaria que fosse assim e não tive coragem de fazer e tal. Então, a gente fez assim, né? Muitos se perguntam por quê, né? Porque essa é a nossa vida. A nossa vida é do CTG. Foi uma coincidência boa. Uma coincidência boa. E aí, o vídeo foi uma consequência de um trabalho todo que a gente fez, que foi um momento único e especial na nossa vida, minha e da Débora e da nossa família, né? Mas, obrigado pelos parabéns. Que legal. Nós agradecemos a tua participação aqui no site do Jornal Empreendedor e desejamos sucesso para vocês e ao longo da semana farropilha, vamos conversar mais, divulgar mais eventos para o pessoal aí. Tranquilo, JB, assim, a gente agradece mais uma vez o espaço e o CTG, recanto ver, está sempre de portas abertas para todos os meios de comunicação que quiserem participar. Então, se daqui um pouco você quiser ir até lá para fazer uma entrevista com nós lá ou cobrir os eventos, as portas são sempre abertas. não tem problema nenhum, não temos, que nem dos outros, não temos bandeira, não temos cor, não temos partido político, não temos time de futebol, todos somos pela cultura gaúcha pelo CTG Recanto Verde. O Rancho não tem tramela. Não tem, as portas não tem tramela, não. Ok, entrevistamos o patrão do CTG Recanto Verde, de Boa Vista Buricá, Cristiano Felton, falando da reportagem do jornal O Empreendedor. O Empreendedor. O Empreendedor. O Empreendedor.